Um achado invulgar, cerca de 52 quilos de cocaína pura deu à costa no mar da zona norte da Madeira. Os pacotes foram encontrados entre o passado sábado e ontem. Alguns estavam a boiar, outros já no calhau. Uma operação de rotina da GNR deu de caras com o produto. Durante o nosso serviço de rotina, que de facto se fez aquela teção e procedeu-se à recolha do produto. Mas não havia uma pré, digamos, operação? Não, não, não. Não havia nada. Foi, digamos, que surgiu. Exato. Acha que ainda poderá ser encontrada nas quantidades? Em princípio não. Em princípio não haverão mais embalagens perdidas neste momento no oceano e que possam virar à costa. O caso transitou para a alçada da Polícia Judiciária, que agora vai tentar descobrir como foi ali parar toda esta droga. As hipóteses estão entre o abandono do produto devido à possibilidade de uma vigilância apertada ou haveria na embarcação que, entretanto, poderá ter entrado numa marina para reparação. A certeza que existe para já é que se tratou de um achado invulgar. Não é habitual e, daquilo que eu tenho conhecimento aqui na região, será uma situação inédita. Agora, de facto, o que aconteceu, pronto, felizmente que estávamos atentos, conseguimos detectar esta situação em tempo. Fizemos a recolha de todo o produto que se encontrava quer no mar, quer na Orla Costeira e são pelo menos 52 quilos que irão entrar no mercado. Os cerca de 52 quilos de cocaína valeriam no mercado do narcotráfico mais de 10 milhões de euros. Pela quantidade, as forças de segurança não creem que a droga se destinava ao mercado madeirense. Dadas as quantidades e o estado de presa em que ela vem, em princípio não seria aqui para a região. As investigações agora a cargo da Polícia Judiciária vão tentar chegar ao responsável ou aos responsáveis pelo abandono dos 52 quilos de cocaína pura nos mares da Madeira.